Beleza, não, ele não chutou não aqui, ele já estourou já. Sim, já estourou quando você caiu, esqueceu? Parei aqui o Jim pra tirar o Token agora, o que eu brinquedinho. Se ele ativar o pentimento, eu vou... Se ele ativar o pentimento, o pentimento... Bate aqui, eu tiro de novo. Ele tá errando todos os tentáculos, né, imagino. Sim. Hit normal também tá errando. Nossa, eu tô lupando ele pra sempre numa Z-Wall. Ele deu um out no Z-Wall. Cara, ele tá de Bloodlust numa Z-Wall. Oh, meu Deus do céu. Esse cara é um mito. Ele errou o hit, meu Deus do céu.